Oh, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. No seu futuro me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender o louco que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha E de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo entre mim Milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre mim Milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre mim Milhares e milhares Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre mim Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares e milhares e milhares 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 e milhares Mais forte pra Jesus! Mais forte pra Jesus! Milhares e milhares O mais belo em ti Milhares e milhares As palmas são pra Jesus Aplausos Aplausos Aplausos